A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, contexto de pandemia. Caião tava em São Paulo e ficou em São Paulo, né? Então, Caião teve pandemia com o Enem, que é, assim, uma comunidade no Kut. Dá pra ter pandemia com o Enem. E eu vivi outra pandemia. Eu tava viajando de carro, né? Com o Bruninho, meu carro. E aí, quando deu a pandemia, quando deu o não sai de casa, ninguém sai de casa, não sei o que, eu tava passando por uma cidadezinha que eu ia ficar 4 dias só visitar uns amigos, e depois a gente ia pra São Gabriel da Cachoeira, você lembra disso? E aí, depois, eu também não sabia o que eu ia fazer da minha vida, mas eu tava, tipo assim, cigana, indo por aí na minha caravana de uma só pessoa. E aí, quando eu tava passando por essa cidadezinha, pandemia, ninguém sai, fui morar num hostel com outros viajantes que também não tinham onde morar. E aí, depois que você vai pra roça, você vê aquelas coisas que você vê, não dá pra desver. Quando começou a pandemia, eu tava justamente nesse contexto de, tipo assim, será que a gente volta o canal? Será que não volta? O que a gente faz? Caio tá lá em São Paulo, eu tô aqui, gravo vídeo sozinho, não gravo, encerro o canal, volto o canal, falo coisas da pandemia, mas eu tô vivendo uma pandemia totalmente, tipo assim, não é a pandemia trancada em casa, não sei o que, é, tipo, diferente, sabe? Tipo, a gente saía, andava na... em estrada de terra, a gente não ficava, tipo, indo pra festas nem nada, mas, tipo, a gente morava numa casa que tinha um quintal, acende a fogueira toda noite, é outro contexto, né? Abri esse espaço pra ver o que que... o que que mais era a minha vida, porque a minha vida até então era gravar vídeo, e naquele momento era viajar e gravar vídeo, viajar e gravar vídeo. E aí, não podia mais viajar, pandemia. E aí, a minha vontade de falar com muita gente foi dando espaço a uma vontade de falar com pessoas que eu consigo ver. Na verdade, eu nem sei o que que eu vou fazer daqui pra frente, assim, é... Eu tenho feito minhas coisas, né? Que eu tenho feito, mas nesse momento não é a minha intenção retornar ao canal, ainda mais sem o Caião, que... Porque no GNT é outro tipo de vídeo, né? Que eu... Do Saia Justa e tal, não sei se você sabe, mas tem esses vídeos lá. E lá é uma coisa diferente, né? Tipo assim, eu faço um roteirinho, mais ou menos, e aí eu gravo, e aí mando. Mas, tipo, essa dinâmica do canal é uma dinâmica de conversa livre sobre assunto qualquer, né? E eu não tenho muito... Sei lá, não tenho... Não sinto... Não tô com esse entusiasmo de fazer isso, de fazer vídeos pro canal sozinha, ou... É... Porque o Caião é importante pra essa... Pra esse canal da Caião. E a gente não mora nem mais próximo, então, assim, não tem realmente o formato que existia. Eu poderia reinventar um novo formato e tudo mais, mas eu... Sabe, quando... Sei lá, não é isso que tá... Aqui. É um vídeo para encerrar um ciclo, um setênio, porque eu e o Caião trabalhamos juntos sete anos. E aí agora chegou o momento de encerrar esse ciclo de forma maravilhosa, respeitosa, com a gente e com a família de Tzitzitz. E aí a gente grava vídeos sobre outros assuntos? Pra lembrar os velhos tempos? Aproveitar que tá aqui. É, aproveitar que tá aqui. Fala aí. Fala aí dos assuntos que você... Dos assuntos. Dos assuntos desses últimos dois anos que você quis tratar numa comunicação em massa. O que você gostaria de falar em massa? Em massa. Eu fiquei pensando muito nisso. Tipo assim, qual mensagem que eu gostaria de deixar antes de me retirar? E aí, uma coisa que eu tenho aprendido de novo e de novo, e que é uma coisa que eu acho que é muito importante da gente perceber, é sobre o céu e o inferno. Ah! Bíblico. Mas, não, mas é sério, porque o céu e o inferno... Eu não esperava isso. Mas é, é porque o céu e o inferno, no imaginário do povo, no meu inclusive, também era um pouco assim, são lugares, no tempo e no espaço, pra onde você vai, né? Tipo assim, você morre e aí você... Depois que você morre, né? Tem a linha do tempo. Você morre, aí no dia seguinte, você vai pro céu ou você vai pro inferno, aí você sabe que o céu é em cima, o inferno é embaixo, e o céu você fica bem, e no inferno você fica mal, e sofre, e tem o mármore do inferno, e fogo, e você queima, e é torturado. E aí, eu tenho percebido, de novo e de novo e de novo, que o céu e o inferno não são um lugar, são um estado. Você pode estar num estado de no céu, e você pode estar num estado de no inferno. E a boa notícia é que, geralmente, a gente já está no inferno. Então, a gente não vai pro inferno. Isso me trouxe uma tranquilidade, porque eu pensei assim, ah, não vai chegar o inferno, ele já está aqui, eu já estou no inferno. Depois que eu vi, The Good Place. The Good Place, sabe? Tipo isso. Quando eu estou passando uns perrenhos, eu falo, cara, isso aqui já é. Já é o inferno. Pois é, gente. Não tem outra coisa. Eu acho que esse é um bom recado pra dar pra família Jutsu. A gente pode dar vários, né? Mas assim, um bom recado pra dar pra família Jutsu é, a gente já está no inferno. Não precisa se preocupar em ir pro inferno. Pensa agora em como ir pro céu. Que não é ir. Um recado pra cima. Um recado motivacional. A gente já está no inferno. Isso é tão relaxante. Quando eu percebi, falei, ah, isso é um inferno. É tipo, eu enlouquecendo a minha própria cabeça com pensamentos péssimos. Quando que eu estou no inferno? Quando vem um pensamento infernal e aí eu me envolvo com ele feito um amante latino. Estou sendo sugada. É, quando eu vejo eu estou toda emaranhada numa parada que eu nem sou aquilo. Eu sou aquilo que está se emaranhando no pensamento. É como se fosse assim, você está aqui e aí aqui tem, é... minha infância, quarta série, trabalho que eu tenho que entregar amanhã, minha relação com não sei quem. Ah, não gostei daquilo que aquela pessoa falou. Nossa, eu estou me sentindo atraída por aquela pessoa. Sabe? Tipo, tem vários... E aí você, que não é isso daqui, você que é isso aqui, você... entra naquele pensamento e você fica ali naquilo. Mas aí se você sai, aquilo ali não é você. Ah, o que é você então? É o corpo? Apenas? Quanto mais eu estudo e vejo as coisas aqui, mais eu percebo que eu não entendi nada. eu não sei o que é pra fazer. Às vezes eu fico, tipo assim, será que eu estou só confiando num negócio que eu li, mas não sei realmente? Sabe? O que eu sei? O que eu sei? E aí quando eu vou me perguntar o que eu realmente sei, sem sombras de dúvida, sobra três coisas. Sabe? Porque o resto tudo, se eu for ser sincera mesmo, é tudo... sei lá. Encontrei com uma mulher nessa jornada aí, nesse caminho, que me falou isso. Pra adulto, a gente não dá resposta. a gente oferece perguntas. A gente não oferece respostas. Pra criança, a criança faz umas perguntas e a gente oferece umas respostas. Pra adulto, não oferece respostas, oferece perguntas. Você vai de perguntas em perguntas entendendo... Afinal de contas, a vida é uma escola. Na escola a gente faz pergunta pra aprender as coisas. Até porque não tem como dar, porque o que funciona pra um não funciona pro outro. e aí, tipo... Só que... Se você já fala falando assim, essa é a receita... Sabe? É. E tipo... E até as receitas mais simples, tipo... Não matarás, não ficar querendo a vida dos outros, você honra seu pai, sua mãe... Só uns negócios... Dez dicas do astral pra você ficar em paz, sei lá. É... Não funciona pra todo mundo. Realmente não tem receita pra nada. Tipo, cada um vai fazer a sua, sabe? Cada um vai inventar seu jeito de viver e vai seguir. Aí, às vezes, vai achar que não... Que não tem escolha. Às vezes, vai achar que tem escolha. Aí, vai fazer a melhor escolha que dá ali com o que tem na hora. Eu desejo uma boa vida pra todos. Com boas escolhas, sem receita, porque não tem como. Família, já tivemos uma nova ideia de um novo vídeo. Essa é a minha agenda. E aí, eu tenho... Eu anoto um monte de coisa aqui porque, né? A gente vai conversando... Eu sento pra conversar com a pessoa já com o caderno aberto e a caneta na mão porque eu sei que só vem pérola. Porque as pessoas têm uma sabedoria dentro delas que eu fico só assim, ó. Tô aqui com esse caderno cheio de frases. Eu vou... Eu vou dar uma folhada e eu vou vendo porque, com certeza, tem alguma coisa aqui que vale a pena falar em massa. Ó, pra adulto, a gente oferece perguntas, não respostas. domínio da palavra é domínio do silêncio. Essa é boa. Domínio da palavra é domínio do silêncio? É. Nesse sentido, não entendi. Eu nem falei... Eu nem falei dos 12 dias que eu fiquei em silêncio, né? Lá em casa. Fiquei 12 dias em silêncio lá em casa. O que você aprendeu com isso? que existe algo que sabe, que percebe o meu pensamento, percebe o pensamento de Tite e percebe e controla o ambiente. Hã? Não, tem... Tipo, a gente ficou lá em silêncio, né? Tipo, em completo silêncio. Aí, quando você tá... Porque... Isso foi assim. Eu e Tite, que é meu companheiro, um dia eu acordei e falei assim... Bora ficar uns dias sem falar? Tipo assim, duas semanas sem falar? Quinze dias? Aí ele falou... Bora. E aí ficamos 12 dias sem falar. Tipo, vivendo a vida normal, né? Tomando café da manhã, acordando, indo no Rio, né? Mas... Sem falar. Eu não sabia o que tava se passando dentro dele e ele também não sabia o que tava... Né? A gente só, tipo assim... Você fica só conversando com você na sua cabeça, né? E aí começou... Eu comecei... Você fica muito atenta ao seu entorno. E aí eu comecei a perceber que o meu entorno sabe o que eu penso. Sem eu falar em voz alta. Porque quando você tá falando em voz alta, você tá falando em voz alta, né? tá todo mundo ouvindo, não sei o quê. Quando você não tá falando em voz alta e ainda assim, o ambiente faz coisas que têm a ver com o que você tá pensando em silêncio, você fala assim, tem alguma coisa aqui que tá ouvindo os meus pensamentos. Porque não é possível. Maqui, se a gente dá um exemplo. É... Não tem como dar exemplo. Esse é o tipo de coisa que não tem como dar exemplo. Eu nunca tinha... Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Eu nunca tinha ficado 12 dias em silêncio. Imagina. Eu... Assim... Quando deu a pandemia, eu fiz uns exercícios de ficar um dia em silêncio. Mas... E lá no hostel, né? Que eu morava com mais gente, aí eu fiquei... De vez em quando eu ficava em silêncio. E aí... E as pessoas continuavam falando. Então... Nossa, essa também é uma ótima experiência. Só você estar em silêncio e todo mundo estar falando. Você vai percebendo coisas incríveis. A respeito dos pensamentos também. Naquela vez que eu te liguei, você tava em qual experiência? Não, na... De um dia em silêncio. É. Caio me ligou e eu tava em silêncio. Aí eu só... E aí ele... Que isso? Enlouqueceu. E aí... E aí quando você fica 12 dias em silêncio, é claro que você vai perceber algumas coisas, né? Tipo assim... Não tem como. E aí... Isso foi uma coisa que eu percebi. Existe algo... Que... Controla o ambiente... E sabe dos meus pensamentos. Sem eu falar eles em voz alta. Isso ficou evidente, assim. Tipo assim... Não tem nem como... Mas enfim... Sem sentido, sem vontade. Essa é boa. Sabe quando você não tem vontade de fazer uma coisa? Geralmente... Repare se não é porque você não vê sentido naquela coisa. Porque quando você vê sentido numa coisa, você brota vontade de fazer aquilo. Ai, tem coisa que eu não vejo sentido e faço. É, não. A gente faz coisas sem vontade. Não tô falando que só... Que a gente só faz coisas que a gente tem vontade de fazer. Mas... Quando a gente faz uma coisa que a gente tem vontade de fazer, é porque a gente vê sentido nela. Ah, sim. Aí, é claro. Às vezes... A vida traz... Né? Às vezes você precisa fazer uma coisa que você não vê sentido. Você não tá com vontade de fazer aquilo, portanto. Mas você faz mesmo assim. Tudo bem. Tem isso. Mas... Mas quando eu percebi isso. Tipo... Que a minha vontade está atrelada ao sentido que eu vejo naquela coisa que eu vou fazer. Tudo mudou. Tudo mudou nada, né? Nada mudou. Só anotei no meu caderno. Mas... Mas essa coisa do sentido, essa é uma boa coisa pra deixar pra família Jout Jout. Como últimos pensamentos. Últimos pensamentos. Esse daqui é muito... É... Polêmico. Você favorece que a pessoa seja quem ela é? É uma pergunta pra gente se fazer. Pois é. A gente tem um medo de deixar as pessoas serem que elas são porque a gente acha que vai ser caos. Ahn? Eu acho isso às vezes. Que a gente... Tipo assim. Ah, não pode as pessoas serem como elas são porque aí todo mundo vai sair matando todo mundo. É caos e não sei o que. E eu não acho isso. Eu acho talvez que tem tanto caos porque ninguém está conseguindo se sentir permitido a ser quem é. Tipo assim. Tira as camadas. Tira as camadas. Tira as camadas. Tira as camadas. Aí lá embaixo tem tipo assim. Paz. Serenidade. Amor. Alegria. Paciência. Justiça. As virtudes. Aí em cima disso a gente coloca. Questão com mãe. Trauma de infância. Meu amigo foi péssimo. A gente vai botando camadas de coisas que a gente não aceita aquelas coisas porque elas são às vezes realmente difíceis de aceitar. E aí você vai arrastando aquelas coisas. E aí você não consegue... Você já nem sabe mais. Nem acessa mais direito. Aquela coisinha que tem lá dentro que se você tira, 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 tira o que sobra, bom. Eu acho que o que sobra... Quando você tira tudo o que sobra é bom. Eu acredito nisso. Mas pode ser apenas uma crença. Pode ser que isso pareça inocência, talvez. Gente, tá pensando aqui. Ingenuidade. Naive. É. Pode ser que seja inocente da minha parte. Mas... Sei lá. Eu... Assim, se eu for pensar nas minhas experiências pessoais, geralmente tem bondade ali. Mas todo mundo me fala que isso é loucura, que as pessoas são ruins. Aí eu falo assim, tá, pode ser até que seja uma pessoa péssima, não sei o que, que matou um monte de gente, não, não, não. Mas às vezes tá andando na praia e vê um caco de vidro pra cima e fala, ai meu Deus, e aí tira. E joga no lixo. Pra ninguém pisar. Sabe? Tem um negocinho ali. Mas eu acho que tem tudo em todo mundo, em diferentes níveis. Maldade, bondade, tudo. Em diferentes níveis. E aí as pessoas vão entendendo o que faz sentido pra elas, eu acho. É, sei lá. Eu vejo bondade em tudo. Mas pode ser só naíso mesmo. Essa é muito boa, de Sofia. Não dá pra ficar caindo nas pilhas. Não dá. Tá toda hora, todo mundo botando uma pilha. Não dá pra ficar caindo nas pilhas. Concordo. E quando você tá caindo nas pilhas, é porque você não tá certo do que você sente, viveu, experienciou e tal, não sei o que. Aí você fica caindo nas pilhas. Foda, cara. Eu caio muito nas pilhas também. Nossa, essa é muito boa do Peter. Esse é o problema das ideias. Dá trabalho pra você realizá-las. É muito mais fácil de entender quando acontece. Não é verdade? Caio, você percebe que a vida é uma escola? Você se sente numa escola, na vida, vivendo? Escola? Putz, não. Me sinto... No inferno. No caos. Com coisas boas que acontecem dentro do caos também. Mas um lugar caótico. Que a gente aprende também. A escola é caótica? A escola é caótica. A escola é caótica. Mas eu me sinto... Assim, isso foi uma coisa que mudou na minha vida na pandemia. Eu percebi que eu tô numa escola. Toda hora. Sabe, tipo... Que é o que os velhinhos sempre falam, né? Tipo assim, a vida é a grande escola. A grande escola, Davi... A escola é a grande escola. Não, a vida é a grande escola. Não sei o que é. Toda hora tem uma lição. Toda hora tem uma provinha. Toda hora tem um professor. Ou um aluno. Ali, em algum lugar. Sabe? Porque botando pilha. É, botando pilha. Tem trabalho em grupo. Tem trabalho individual. Tem dever de casa que você precisa fazer. Aí você não faz... O dever de casa repete aquela matéria. Aí não faz de novo, repete de novo. Aí fica repetindo. E você tá pensando no ensino... É... Ah, tradicional. Tradicional, né, filha? Falido. Porque nem dever de casa tem, minha filha. Essa tem. A da vida. Essa tem. E aí, dito isso, que a vida é uma escola... É... Muito mais fácil de entender as coisas quando elas acontecem, né? Na sua frente. Você fica sabendo de muitas coisas que você não viveu. Então, você não entende verdadeiramente aquilo. Você tem meio que uma ideia ampaçã, mas que ela não é verdadeira. Porque aquilo não aconteceu com você. E não é que a gente não, né, tipo assim... É... Não pode aprender com a experiência dos outros. Mas, de certa forma, a gente aprende mesmo é quando a gente experiencia aquilo, sabe? Você não acha? Ah, eu entendo isso que você fala. É importante a gente experienciar as coisas. Eu acho que sempre vai ser uma... Quando você tá numa situação, você entende melhor. Uhum. Mas eu acho que também não dá pra... Só viver de experiências. Só é, tipo... Eu também acredito muito no... Você se colocar no lugar do outro. É... E você entender já que aquela situação... Não precisa viver uma situação pra entender que é uma situação ruim. Uhum. Também que você vive, você fala, é realmente, isso é tenebroso. Mas então, mas esse realmente, que é o que realmente faz uma mudança, você não acha? Porque até um certo momento, você... Ah, você entende, você entende, você entende. Mas até você entender, sabe? Que é que nem o desespero dos pais, quando eles falam assim... Você não precisa passar por isso. Eu já passei. Toque a... O que você deve fazer. Tá pronto aqui, ó. Só pegar e usar. Aí você fala assim... E essa, nossa, essa eu acho que pode ser o vídeo todo só sobre isso. Eu conheci uma menina maravilhosa chamada Thalita. E aí eu perguntei pra... E aí ela falou assim pra mim... A gente tava conversando, né? Sobre a vida. Aí ela falou assim, eu sempre coopero. Eu sempre coopero, sabe? Tipo, ela... E realmente, tipo... Eu tava lá lavando louça na casa dela. E aí não tinha lugar pra botar a louça... A louça lavada, né? Pra secar. Só que eu nem vi isso. Eu comecei já a lavar. E aí quando eu, tipo assim, fui fazer o movimento de caçar um lugar pra botar a louça, imediatamente ela já veio e pegou a louça da minha mão e botou num pano que ela já tinha estendido, porque ela já tinha sabe? Tipo, ela coopera. Ela já vê que uma necessidade vai surgir ali e ela coopera. E aí eu perguntei pra ela, mas por que que você coopera, né? Pra que que você coopera? Aí ela... Pra ficar alegre. Gente. Isso não muda tudo na sua vida? Tipo assim, esse é o lugar da... de você fazer as coisas pra você saindo do lugar do egoísmo. Porque tipo assim, pra eu estar bem, pra eu ficar alegre, eu preciso cooperar com você. Porque como que eu vou dormir feliz se você tá na merda? Sabe? E aí quando eu falei, quando ela falou, eu coopero, eu sempre coopero. E aí eu falei, pode crer, mas por que que você coopera? Pra ficar alegre. Você... Tic, 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 tic. Nossa, foi um mês assim. Somos ignorantes em tudo, exceto naquilo que você escolhe não ser. Tipo assim, em tudo você é ignorante, né? Você não sabe nada de nada. Aí tem esse assunto aqui que você fala, não, eu vou entender um pouco melhor sobre isso. E aí você não é ignorante nesse lugar. Mas no resto, ignorante. Importante assumir isso. É... Teve um momento da minha vida que eu comecei a perguntar, que eu comecei a perceber a importância do entusiasmo. E aí eu comecei a perguntar pras pessoas o que que trazia entusiasmo pra elas, sabe? E aí essa minha amiga Camila falou assim, eu fico entusiasmada quando eu começo uma coisa, termino, e fica bom. Qualquer coisa. Tipo assim, eu vou lavar o banheiro. E aí eu começo a lavar, eu identifico que o banheiro precisa ser lavado, aí eu começo a lavar o banheiro, eu termino, e aí depois eu tomo um banho no banheiro limpinho. Tá bom, sabe? Isso me dá um entusiasmo. O que que você falou ontem? Entusiasmo, não sei o que, de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Alguém me falou isso, que entusiasmado é cheio de Deus. É quando você faz a coisa, uma coisa é cheia de Deus. Mas aí a palavra Deus tá machucada, né? Tá machucada. Então, eu nem sei se eu falo de Deus aqui. Mas... Entenda Deus como amor. É, não, tem várias formas de falar Deus, né? Dá pra falar assim, a vida. Ai, a vida, não sei o que que é. Cheio de vida, cheio de amor. É. Ou o universo. Tem gente que chama Deus de universo. Cheio de universo. É tudo a mesma coisa. Ou, como eu tenho chamado ultimamente, é el gran espíritu. Eu tenho uma amiga venezuelana que passou uns dias lá em casa, e aí ela falava el gran espíritu, o gran espíritu, e eu falei assim, gente, é esse o nome que eu quero usar nesse momento. Ah, mas uma coisa que eu gostaria de falar sobre Deus, só vou falar uma coisa sobre Deus, ou el gran espíritu. É que uma coisa que Tila me... Um movimento que Tila fez, que foi assim... Que eu falei, caraca, é isso? Ela tava falando sobre Deus se manifestar em flor, né? Tipo assim, Deus... E aí ela fez assim, e aí Deus vem e se manifesta em flor, sabe? Tipo assim, Deus faz a flor, né? Tipo... E aí ela fez esse movimento. Ela não fez esse movimento. Flor. Caio. Árvore. É tipo, flor. Um Power Ranger, né? Ou flor. Montanha. Rios. O oceano. Um peixinho. Não é um peixinho. Ah, fazer aqui um peixinho. E aí às vezes você tá aqui, também, né? Júlio. Sofá. E aí... Não tem fim. Não tem fim. Exatamente. Deus não tem fim. E é grátis. É... Essa é a parada, né? A gente repara as coisas no contraste. Tipo, tem uma coisa e aí não tem mais aquela coisa. Tipo assim, sabe? Ou quando você acrescenta uma coisa ou quando você tira uma coisa, né? E no contraste que você vê que as coisas... Que você percebe as coisas, né? E aí como é que você vai ver o contraste de uma coisa que não tem contraste? Que é o quê? É o grano espírito. É o grano. Não tem tipo assim, ah, teve... Porque se o grano espírito é tudo que é, é tudo que existe, tudo que existe é o grano espírito, o que não existe, não existe. Não tem contraste. Não existe. O contrário do que existe... Não existe! Então não tem esse contrário, então não tem esse contraste. Então você nunca vai reparar que existe uma coisa que sempre existiu, porque não teve um momento que ela não existiu e aí ela passou a existir, você falou, passou a existir. Ela nunca não existiu, ela sempre existiu. Então você não repara, você não nasce, ah, tá, existiu. Confie na sua jornada e o prazer em julgar. Uma vez eu tava conversando com um menino e aí eu falei isso, que tipo assim, que no dia 19, não, 18 de novembro eu decretei o dia da abolição do hábito de julgar, que foi quando eu reparei que eu tinha o hábito de julgar. Aí eu falei, não, chega, por que que eu tô julgando? Nada a ver, abandonar essa história de julgar, não, não, não. E aí eu fui falando isso pra várias pessoas e as pessoas ficavam meio assim, não, mas como que não vai julgar, não sei o quê? E aí eu falava, não, não pode julgar, não sei o quê, é ruim julgar, você gosta de ser julgado, não pode julgar as pessoas, não sei o quê? E aí eu conversei com esse menino e esse menino falou assim, cara, e quando é gostoso julgar? Sabe, quando você dá uma julgadinha e é bom, tipo assim, quando você fica feliz que aquela pessoa tá numa situação um pouquinho pior que a sua, sabe assim? E aí você, tipo assim, se sente um pouquinho superior que ela e é tão gostoso. E aí eu fiquei, tipo assim, tipo assim, quando você se sente, quando você acha que você é muito preguiçoso e aí você conhece uma pessoa mais preguiçosa que você e você fala, nossa, que pessoa preguiçosa e aí você fica, graças a Deus que essa pessoa é preguiçosa, né? Mas, cara, a gente é assim, não pode mentir. Quando ele falou isso, foi a primeira vez que eu, tipo assim, abri espaço pra ser verdadeira comigo mesmo, né? Tipo, cara, tem hora que eu me apoio no julgamento, sabe? Eu me tranquilizo em julgar. É através de julgar que eu me tranquilizo um pouco sobre mim. Só que aí é foda, porque quando você descobre isso, isso para de funcionar, né? Porque aí você julga o outro, você fala, ah, eu estou só julgando o outro para me sentir bem. Não estou mais me sentindo bem. Perdi essa carta. Meu Deus. Mas é sério, às vezes você não faz isso? Julga o outro para se sentir um pouquinho melhor? É absurdo que essa pessoa faz isso. É, não. Ah, nasceu ser humano assim. Ele... O que é que tem o ser humano, cara? Precisa de uma intervenção, né? Intervention. Intervention. Mas qual é a intervention? Eu acho que é aquele... Eu acho que a intervention que... Mas é isso. Qualquer intervenção que eu pense passa pelo meu julgamento do que está errado, que não é a mesma coisa que o seu. Como é que a gente vai fazer intervenção? Se a gente conseguisse chegar num incômodo incomum para todos, sabe? Uma coisa que incomoda a todos igualmente. Talvez essa intervenção a gente poderia fazer, mas nem isso a gente consegue concordar. Então, em vez de intervention, já acaba ser humano. Que isso, Caio? Acaba. É o fim. Lógico que não. Nós somos usinas de amor. A gente quem? Os seres humanos. É aquele negócio do livre-arbítrio que eu estava falando. Esse texto dizia que os seres humanos são os únicos seres que têm a opção, têm o livre-arbítrio, ou seja, a opção de não exercerem a sua função na Terra. assim como o sol exerce a sua função de iluminar e esquentar e não sei o quê, e o vento faz a sua função de levar as coisas para outros lugares, e a água faz a sua função de molhar, o ser humano tem a sua função que é, diz o livro, amar. E aí a gente tem a opção de não fazer. E aí o livro diz isso, que o amor é a matéria-prima, essa energia que é o amor é a matéria-prima para tudo fazer, sabe? Tipo assim, para nascer um pinto numa galinha, precisa de amor, sabe? O que quebra a casca é o amor, tudo que move, né? Amor é tudo que move. Gil, gente, Gil tem todas as respostas. Escute o álbum, Gil Luminoso, ele diz que amor é tudo que move. Tipo assim, que o amor é a matéria-prima para tudo acontecer. E nós, seres humanos, geramos amor. Essa é a nossa função na Terra, é ser uma usina de amor. A gente gera matéria-prima, só que é uma coisa sutil e que, né, tipo assim, toma aqui um quadradinho de amor. É uma coisa mais esotérica. Enfim, nós temos esse potencial de gerar amor, que às vezes a gente escolhe não usar e aí a gente faz coisas não amorosas, mas a gente tem esse potencial, diz o livro. Só que, tipo assim, a gente não tem gerado muito amor, parece, né? Em muitas horas, mas as coisas continuam crescendo. Então, eu fico achando que, de alguma forma, essa matéria-prima está chegando. Né? Sei lá. A gente destrói muita coisa também. É, cara. Acho que a gente mais destrói do que... Eu não sei. Mas você está disposto a não destruir? Tipo assim, para você não destruir, você tem que fazer tantas coisas diferentes das que a gente está acostumado a fazer, sabe? Que... Eu não sei se a gente realmente está disposto a não destruir o planeta. Por isso que eu acho que Intervention. Intervention. Mas qual é a Intervention? Qual é a intervenção que... Que... Ai, cara. Boa pergunta. Eu não faço ideia. Esse modo que a gente está vivendo, que é insustentável em todos os níveis, tanto emocional, quanto sustentabilidade de mente. Aham. Do ecossistema, você diz. Ecossistema. Da natureza. E socialmente entre a gente também. Tipo... Está tudo insustentável. Está tudo insustentável. Só que a gente bota uma máscara, literal hoje em dia, vai viver, fazer as coisas, tipo, ganhar o dinheirinho. E vai, vai nessa onda. Só que tipo, o mundo está cagado, guerras, tipo, preconceitos, pessoas passando fome, isso socialmente, né? Planeta. Amazônia acabando, tipo, água acabando. As pessoas, geral, bolado, triste, chateado. Então, claramente algo está errado, né? Algo está fora de sintonia. Agora é a resposta. Eu não sei qual é. Mas o que que você acha que faz uma pessoa mudar uma coisa? Ah, é pra isso que a gente busca a consciência. É a consciência que faz mudar as coisas. Quando você tem consciência, porque quando você não tem consciência de que existe aquele problema, você não faz nada a respeito daquilo, porque você nem sabe que aquilo é um problema. Aí, um dia você ganha a consciência. Meu Deus, isso é um problema. E aí, tem dois caminhos, né? Porque você pode ter a consciência assim, existe fome no mundo. Descobri isso. E aí, você pode se sentir paralisado, porque o mundo é grande demais, você não pode acabar com a fome do mundo. Então, você fica vendo o sofrimento e sem ação, porque a sua ação não chega onde... no mundo. E... Ou você pode... Ou você pode fazer uma ação no seu entorno, que é o que você realmente pode dar conta, né? Que é o que... Tipo assim, aqui. Por isso que Climene, lá, que eu conheci lá na... Na Serra da Canaixa, falou, Jesus falou pra gente amar ao próximo. Como a nós mesmos. Ao próximo no sentido de... Ao que está perto. Ao que está próximo de você. Não... E não é que você não vai amar o distante, ou fazer mal ao distante. Mas assim, concentrar seus esforços no próximo. Porque se eu cuido do meu próximo e você cuida do seu próximo e todo mundo cuida do seu próximo, os próximos estão cuidados, de alguma forma, né? Talvez eles não... Talvez não seja, tipo assim... É... Resolva todas as coisas, mas talvez seja um bom caminho pra... E aí... Aqui entra outra frase, que foi a de... A de Josi, que apareceu aqui esses dias e largou essa frase na nossa cabeça e eu falei, meu Deus... Essa é a caça likes. O celular... Ela pegou o celular assim e falou, muito bom o celular, ótimo isso aqui, mas... Distancia os próximos e aproxima os distantes. A internet dá... Dá essa sensação de que você pode resolver o distante. Só que você, enquanto está fazendo isso, o seu próximo está... Você concentra toda a sua atenção ao distante e às vezes é tipo... E nem é uma atenção tipo de... Porque você não fica na internet só dando dinheiro pra ONG e cuidando do racismo e do machismo, não sei o que. Às vezes você fica lá dando atenção pra qualquer coisa. E tem umas pessoas aqui do seu lado que às vezes estão tipo assim, desesperadas pela sua atenção, desesperadas pelo seu carinho, pelo seu afeto, pelo seu cuidado e não tem atenção pra dar pra isso porque a sua atenção está toda direcionada para o que está distante, né? E aí se está todo mundo direcionando a atenção pro distante, os próximos não estão recebendo atenção. Por isso que hoje eu interpreto a frase... A gente estava falando ontem do que significa a revolução não será televisionada porque eu achava... Até certo momento eu achava que a revolução não será televisionada porque a mídia corporativista burguesa não vai televisionar a revolução nenhuma porque não vai apoiar pelos interesses econômicos. Mas hoje a minha interpretação disso vem muito desse lugar que Josi trouxe, sabe? De tipo... A revolução não será televisionada porque não é na tela. Não é vista na tela. É vista aqui, ó. Essa é a parada. Cada um está num contexto. E aí... Quando tudo é televisionado ficam pessoas de um contexto aqui falando pra pessoas de um contexto outro. Como que... Como fazer as coisas ou o que precisa ser feito. Mas você não conhece aquele... Você nem sabe qual é aquele... Você nem sabe que existe aquele contexto, sabe? Quando eu comecei a viajar eu fui percebendo isso. Eu acho que isso também me deu um... Eu falei, cara, eu não faço ideia do que o povo brasileiro quer. Eu não conheço o povo brasileiro. Eu fui andando e eu fui conhecendo alguns povinhos brasileiros. Não tem como você imaginar que é isso que as pessoas estão fazendo, sabe? Eu conheci um sujeito que morava em arbustos. Eu conheci uma menina que foi morar com a filhinha de três meses. Ela teve uma filha. Aí essa filha com três meses ela pegou a filha e não estava mais aguentando aquela situação lá que ela estava vivendo. Ela foi morar numa caverna. com a filhinha com três meses no meio da Chapada Diamantina. Uma caverna que já tinha pessoas. Que tinha outras pessoas em outros módulos daquela caverna, né? Tipo assim, era uma montanha com várias caverninhas e aí cada um chegava botava a sua barraca fazia seu foguinho morava ali e aí ela ficou lá com o neném três meses morando naquela caverna ia na cidade comprava uma comida voltava, fazia um foguinho. várias formas de se viver. E aí como que eu vou falar pra essa menina qualquer coisa, sabe? Tipo, não que eu não possa, né? É claro que tem motivos tem assuntos mais universais que, né? Tipo, que encaixam que encontram um lugar em todo mundo mas... Mas tipo assim não... Realmente assim não tem muito como televisionar uma revolução, sabe? Eu acho. Não que não possa existir internet que a partir de agora a solução para os problemas é acabar com a internet com as telas mas assim por um segundo perceber, né? Que a sua atenção pra onde você direciona a sua atenção aquilo cresce aquilo floresce e às vezes eu fico achando que quando o cuidado tá muito para telas tá muito sendo e acaba entrando dentro da tela às vezes tá faltando aqui, ó Gostou a fazer esse vídeo para a tela? É, não tem jeito é através da tela que a gente fala com as outras telas por isso que eu falei que a música da minha vida agora é I can't make you put your phone down É engraçado, né? Teve um dia que todo mundo concordou em apresentar suas vidas para as pessoas todas tipo, televisionar suas vidas porque né? Isso que a gente que nem Luísa Junqueira falou outro dia quando eu vi eu nem concordei com isso e as pessoas sabem da minha do meu trato intestinal e param na rua e perguntam se você melhorou daquela digestão que você teve e aí ela falou gente eu tô televisionando a minha vida até minhas questões intestinais, sabe? Teve um dia que tipo assim isso virou o normal assim o que é para ser feito É aquele episódio de Black Mirror do Instagram da desvotação sabe? Da o que? Tudo que você faz tem um voto que você vai ganhando estrelas e a menina e aí ela vai sendo presa no final e começa a gritar e aí aquele é o momento em que ela consegue falar a verdade parar de mentir para si mesmo é isso, sabe? Parar de mentir para si mesmo essa é a minha busca nesse momento ser verdadeira comigo porque se eu minto para mim imagina para você meu bem para você também não e revolução uma revolução é vai ter que ser desafiador para todo mundo né? Tipo assim não pode a revolução ser fácil confortável para você e os outros que se revolucionem todo mundo vai ter que revirar tem até uma uma aqui olhar para o que você não quer admitir vai dar raiva óbvio às vezes eu até falo que eu quero mudar uma parada mas eu tô mentindo não quero admitir e aí quando eu quando eu percebo que eu tô mentindo e aí eu admito e aí eu sinto raiva né? porque meu castelo de vidro se quebrou aí quando eu vejo eu não tenho mais um castelo de vidro à minha volta eu tô solta para fazer o que eu quiser inclusive a coisa que eu falava que eu fazia e não estava fazendo muito mais fácil de você fazer uma coisa quando você não tá fingindo que tá fazendo ela a bateria tá acabando e o cartão também então o vídeo tá acabando também e o canal também um abraço família Chutes Chutes boa vida que você faça uma bela de uma revolução na sua própria vida que é o único lugar onde você pode fazer uma revolução e nem precisa mostrar para ninguém pode ser bem no silênciozinho todo mundo que tá fazendo revoluções silenciosas vai sentir a sua revolução e isso já basta Oi Oi família Chutes Chutes Calma Tô calma tranquila serena como é a minha natureza humana diz Sócrates tem nem cara tem nem cara com que roupa com que roupa voltar família Chutes Chutes depois de 31 anos né que você também tá com 31 né Caião vixi vixi depois de 31 anos vivendo nessa terra a gente percebeu eu e o Caião que é importante encerrar ciclos porque senão eles ficam aqui na nossa cabeça eu não sei como fazer esse vídeo eu não sei como começar esse vídeo então eu vou só falar as coisas que vão brotando no meu coração vai lá melhor forma eu tô achando porque a gente já tentou gravar 19 vezes eu nem sei muito bem como tá a internet porque eu não tenho entrado muito na internet quando eu saí Anitta tinha sido cancelada pra você ter uma ideia e hoje ela é a presidente do Brasil então eu realmente Jú 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 J